agora vamos acender e aí está o nosso portal do nether e aí os homens da face da terra tudo bem aqui quem tá falando é o StazioW e bem galera hoje estou trazendo mais um vídeo para o canal de Minecraft Hardcore Atrás das Conquistas e bem galera estamos aqui com um episódio de número não sei qual que eu não lembro não faço ideia mas é o seguinte eu estava aqui no meu lindo localzinho novo que eu achei que eu encontrei eu estava fazendo os bagulhos aqui eu estava trazendo tudo de volta para cá e aí eu decidi vamos dar vamos continuar a nossa casa né a minha casa vou continuar vou construir a minha casa né eu decidi construir mas eu achei que eu deveria fazer isso em vídeo então aquela basezinha que vocês lembram já se foi tá eu já fiz uma nova coisinha e eu não sei se vocês já viram a casa ali eu acho que vocês já devem ter visto mas eu vou coletar aqui alguns recursos que são madeiras para poder continuar a construir a casa e por enquanto eu vou falando com vocês foi bem trabalhoso cara fazer o trazer as coisas de lá para cá mano puta que pariu eu tive que ir lá com moral umas quatro vezes e voltar velho porra foi horrível graças a Deus eu não precisei das coordenadas né eu já sei onde é que fica de cor fui e voltei não precisei nem olhar as coordenadas né graças a Jesus Cristo e a não gato fica aí o bebê tá vem cá vem cá vem cá para não ficar minhando muito tá nem tenta ficar agarrando fio isso é chato eu vou deixa eu pegar aqui logo já curso nada de pegar o fio seu filho da opa uma maçã maçã cara é uma coisa que a gente vai precisar demais cara para poder fazer curar os aldeões tal eu inclusive tô achando que eu vou deixar um aldeão ser infectado só para poder curar ele cara mas eu preciso de poção para poder fazer isso tá acho que 35 já tá bom e vocês vão ver a minha casa tá eu vou mostrá-la de frente para vocês verem como é que tá ficando cara o design dela o design dela cara eu pensei numa coisa muito da hora velho só não sei se vai ficar bonito tá ligado se não ficar bonito eu desfaço e faço do jeito que eu do outro jeito que eu tô imaginando o tempo agora veio várias imagina na cabeça mas tudo bem ó eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá ficando ó ó ó não sei se vocês já conseguiram ver ali ó ó serviram 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 a nossa velho eu decidi fazer assim né um estilo de casa assim eu achei bem da hora eu não sei dizer qual qual é esse tipo de estilo de casa como vocês podem ver até fiz vidro aqui para botar como janela vou botar aqui assim só duas aqui aqui eu vou botar um pouquinho mais que vou botar aqui em cima também ó gato não faz isso filho da puta deu uma porrada no meu rex no meu microfone vai pra lá vai seu puto aí agora bora vim aqui eita porra tá anoitecendo já aqui ó eu dei eu deixei essa parte aqui de madeira pra ficar melhor do lado de fora e do lado de dentro ó pra gente poder ver que tá realmente assim sabe madeira bruta na verdade isso aqui descascada madeira com casca madeira descascada ok eita tá anoitecendo acho que eu devo ter falado isso só que eu nem só que eu esqueci e lembrei agora ah mano eu vou dormir puta que pariu cara deixa eu fazer minha casa porra é jogo Minecraft é achei que o corda a corda o fio tava batendo no no microfone do headset vou ficar pistola porra fica saindo esse ruidinho é louco opa ah mano achei que ia conseguir mas tá muito longe ok agora vamos fazer assim ó mano ultimamente muitas pessoas tem jogado né o Minecraft eu não não sei porque cara mas o Minecraft tá voltando a ficar um joguinho meio famoso cara dois jogos que nunca dois jogos que nunca morrem GTA 5 Thunders e os outros né quer dizer todo mundo costuma jogar sempre né é eu vejo pelo menos é apenas o Thunders e o GTA 5 que são jogos que são imortais sinceramente na minha opinião eles são imortais mano acho que muitos aí vão concordar comigo também que GTA Thunders e e os 5 são imortais cara são jogos imortalizados porque ninguém para de jogar não adianta o tempo que passe mano por exemplo o GTA 5 é de 2012 né e porra tá aí né com uma força do caralho velho e Minecraft também não fica atrás cara de 2009 né 2008 não sei não tô lembrando agora mas acho que é de 2009 e tá aí até hoje mano vivaço cara com várias atualizações nossa cara são jogos que não tem como morrer Resident Evil 4 também um jogo incrível mano eu tô gravando uma série agora também né espero que vocês estejam gostando quer dizer eu só fiz uma intro até agora mas eu vou postar o vídeo em breve tá gente ai que foi mal uma porrada aqui no na tampa do gabinete que tá embaixo mas calma que não foi no meu PC porque meu PC tá em cima e o meu gabinete eu tirei o da portinha do gabinete tá tranquilo agora vem a parte que eu queria ó é assim botar essa parte aqui assim véi não isso não tava nos planos né mas tudo bem deixa eu só botar um bagulho aqui assim só pra eu poder subir e eu não vou botar aqui porque se eu cair de novo eu já tenho uma subidinha ali eu não sei muito bem como é que eu vou finalizar a parte de cima sabe mas essa aqui vai ser a casa mano e se pá eu posso ter até a casa vai ter eu posso variar sabe botar várias casas em vários lugares e tal eu retirei tudo mesmo que tava lá na outra casa mano aqui bonitinha carinha linda véi meu Deus do céu se pá eu ainda faço o segundo andar prontinho tá agora eu não sei o que fazer aqui em cima mano não sei o que eu faço eu só pensei nisso véi na moral não sei se eu já termino por aqui eu acho que eu vou deixar eu vou botar um pouquinho mais pra cima e depois eu termino botar várias casas em vários lugares de pedra e depois eu termino eu só não sei do que que eu faço acima entende não sei se eu queria botar um outro bloco cara ah faz isso mesmo mano deixa quieto vou colocar meu saquinho bem pequeno do tamanho de dois formigas anãs tá ok deixa eu vim aqui agora vamos fazer isso aqui ó aqui querido isso assim assim e assim pra gente poder poder ficar subindo toda hora a parte de baixo eu só não só não gravei cara porque eu achava meio desnecessário cara gravar a parte de baixo deixa eu gravar e fazer a parte de baixo mas tá aí eu tô fazendo a parte de cima com vocês né vocês tão vendo como é que tá sendo o processo da casa tá ficando bem bonito na minha opinião cara tá acho que é cara eu acho que só uma dava um contraste bonito mas assim acho que achei que ficou estranho né eu não sei velho tá eu vou deixar de pedra assim por enquanto até eu ver qual qual bloco ficaria melhor eu tava achando que eu tava achando melhor botar uma madeira de betola ali por cima sabe mas betola? peraí é betola mas eu não sei velho eu não queria botar um desses blocos aqui pra ver se ficava bonito tá ligado deixa eu dar uma olhada por fora cara por fora e tal é tá estranho velho tá estranho vou deixar essa porra por cima não só uma camada tá bom eu acho que eu vou coletar mais recursos pra ver pra ver que que eu boto por cima mano não não seu meu pai ah pronto carai velho tem que tirar essa porra da minha mão velho o que eu tô fazendo cara eu tô fazendo com essa porra tá processada e vamo vamo coletar as madeiras de betola pra ver se vai ficar com um contraste maneiro mano Eu espero que fique Tá legal, gente Agora bora ver como é que vai ficar aqui O contraste, né, velho Eu peguei várias madeiras de Beto aqui, ó Como vocês podem ver Vamos ver se vai ficar da hora, mano Eu espero que fique, mano Nossa, velho Deu trabalho pegar essas porra Beleza, pronto Finalizado Ok, agora deixa Ah, não, tá certo Agora deixa eu só ver aqui, mano Ficou da hora em um contraste Não, não ficou muito bonito Mas Acho que se a gente fizer isso aqui, ó Sei lá Eu achei que ficou meio seco ainda, cara Eu não sei porquê Eu tô achando que ficou um pouquinho seco Porque é que não tem curva, tá ligado? Se aqui tivesse uma curvinha assim Se desse pra ver mais essa curva Eu acho que ficaria mais da hora Mas ficou, ficou da horinha Só deixa eu fazer um bagulho aqui Isso aqui, ó Pegar isso aqui Fazer assim Isso aqui Fazer assim Já que tem o resto Aqui, ó Nessa aqui Vamos pegar Fazer isso aqui Gente, eu não sei o que eu faço agora Não sei Tá estranho pra cacete Essa porra Tá muito estranho Olha isso Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar Pra vocês opinarem Como ficou melhor Eu vou deixar só com a base De pedra ali E fechar em cima Não, fechar em cima não Vou Deixar aberto Mas Eu vou fazer o seguinte Vou deixar aí Três imagens E Não, três opções Na verdade E aí vocês escolhem A primeira É de pedra Por cima A segunda É daquele jeito Que eu deixei só E só que liso Só essa madeira de bétula Lisa assim Descascada Ou com essa madeira de bétula Sinceramente Nenhuma delas Estão me agradando Mas Olhando assim Essa daqui Foi o que mais me agradou Vou ser bem sincero Talvez se eu fizer isso aqui Ó Ah, boa Talvez se eu fizer isso aqui Fique já um Bagulho mais da hora Né, cara Porque a pedra Tá impedindo Todo o contraste Do bagulho Então Pô, tá querendo Que minha madeira Eu queria muito Chegar na savana Mano Porque na savana É onde tem a minha madeira preferida A madeira que eu mais gosto de usar Aquela meia laranjada Tá ligado Vai ficar mó bonito É, eu acho que assim Pode ser que fique mais bonito Não sei Mas Eu já falei Eu vou fechar essa parte aqui Com a pedra Quem sabe Quem sabe a madeira de betola Eu faça pro segundo andar Tá ligado É uma boa ideia Acho que eu vou deixar assim Mas quem quiser opinar aí De como ficou melhor Aí vocês dão Vocês falem aí Como é que ficou melhor pra vocês Como é que vocês acharam melhor Tá ligado Aí se eu Se eu falar Se eu tiver um Um pouco Um pouco De Se eu concordar um pouquinho Com tal escolha de vocês Eu até boto O que vocês escolheram Tá ligado Eu achei muito estranho A pedra só É mano Acho que agora sim Deu um contraste mais bonito Tá ligado Só Vou fazer a segunda parte ali De cima Pra ficar mais bonitinho Prontinho Já peguei madeira ali Agora bora voltar aqui Acho que se parar Eu vou fazer dois andares sim Ou até mais Porque Deixar só esses andares aqui Tá me deixando um pouquinho Desconfortável Tá ligado Tá me deixando um pouquinho Mais animado Pra fazer um segundo andar Quem sabe um terceiro Um quarto Um quinto Acho que eu vou fazer mesmo Segundo andar É gente Na minha opinião Ficou mais bonito assim Na minha Na minha Humilde opinião Eu achei estranho De primeira Mas agora Eu tô achando bonito Tá ligado Acho que eu vou manter assim Mas Eu já disse Se vocês quiserem opinar De como ficou mais bonito Aí Fica no conceito De vocês Tá ligado Mas eu Acho que eu vou deixar assim É bom né E aí eu Sei mais o gosto De vocês E tal E vejo se Vocês tem gosto bom mesmo Eu tenho Pra caralho Não fazia nem tanto Mas eu tenho Um pouco Não muito Isso Opa Eu odeio ficar passando a porra Do barril Isso aí Foda-se Mesmo que eu tô falando Ok Olha Nossa Que bonitinho Acho que eu tô pensando Em fazer aqui também Janelinha Fazer uma janela Bem quadradona Aqui Pronto Pra ver sempre o sol Indo E o sol surgindo A lua No caso Olha Bonito 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 Gostei Gostei Tá da hora Tá da hora A casinha tá bonita Tá bonita Eu gostei Eu gostei Tô bem sincero Ok Agora Bora dar uma olhada Aqui por fora Gostei Gostei Vou deixar assim Gostei Gostei Achei da hora Achei bonito E aqui Eu vou fazer A parte De cima Eu vou botar a pedra aqui Só que Depois Eu agora quero Fazer uma última coisinha Eu já deveria ter feito Há um tempinho E vocês me viram Pegando obsidian Se vocês estiverem pensando O mesmo que eu É isso mesmo Que eu vou fazer Ah mas tá Só pra gente Tem encantamento Será que vai dar Cara Tô um pouco Fizendo Sabe por que Tô um pouco Fizendo Eu sei que eu vou morrer Mentira Sou muito foda Porra Pra cacete Você acha que eu vou morrer Nessa bosta Caramba Tem que confiar mais em mim Mano Porra Vocês não confiam Eu vou lá Vocês não confiam Eu vou lá Pra tentar pegar A cabeça do Wither Tá ligado Pra ver se eu consigo Pegar Pra ver se Eu consigo aguentar Tal Claro Eu sei que O O Esqueleto Do Wither Tá muito forte Nessa versão aqui E ainda tem esqueleto Pra complicar Nossa situação Lá Que puta Que pariu Mano Pode Chegar um esqueleto Dar uma pechada Na sua bunda E a gente Cair Tá ligado Na lava Tá falando Ah Tava procurando Isso Aqui Eu nem sei Se eu Tenho Uma Pederneira Caralho Eles inventam Cada nome Pra essa porra Cada nome Diferente Era isqueiro Depois era Maconha Ok Eu vou fazer O portal Um pouquinho Pra cá Não Não Eu vou tentar Fazer ele aqui 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 tem um espacinho bonito Tá vendo Já tem até espaço Pra ele Nossa Perfeito Perfeito Vou botar aqui Fazer acima Assim Peraí Eu vou fazer do modo convencional Tá Um Dois Aí E assim Não Tem que botar mais Hum Eu acho que Não Não fudeu nada Não Eu não Queria botar ali em cima Tá ligado Assim Desse jeito Eu queria botar uma pedra Vou retirar isso daqui Pronto Agora Agora Vamos Acender E aí Está o nosso Portal do Nether E nós não vamos Entrar nesse episódio Tá Vamos entrar no próximo Vou até Deixar bem fechadinho Aqui ó Pra nada acontecer Com o nosso portalzinho Mas tá aí mano No próximo episódio Nós vamos entrar no Nether Fiquem preparados Ok Esse episódio Só foi pra poder fazer Essa casinha bonitinha mesmo Pra poder fazer Pra poder mostrar pra vocês Como seria a minha casa E essa vai ser minha casa Uma casinha bem humilde Bem bonita Na minha opinião E No próximo episódio Vamos pro Nether Explorar um pouquinho lá Tal Ver qual é a boa O que que tem lá Porque mano A gente precisa fazer Muita coisa ainda E também É lógico que eu não ia deixar Né Um vídeo Sem Sem conquista Alguma Se é que vocês me entendem Vocês já devem saber O que que eu vou fazer E é isso mano Só não O que vocês estão pensando Que eu vou fazer É isso aí É isso aí E pronto Temos nossa mesa de encantamento Eu achei que ia ganhar Uma conquista Mas não foi bem assim Bem Então no próximo episódio Nós vamos pro Nether Vamos tentar encantar Nossas coisas Com um pouco de XP Que temos Na verdade Na verdade eu não sei Se vamos tentar encantar Deixa eu ver aqui Se já tem algum Algum encantamento Pra Essa espada Afiação Afiação Durabilidade Precisa de níveis De lápis azul E Vou gastar Três níveis de experiência Por conta disso Aham Ok Eu vou No próximo episódio Então nós vamos Pro Pro Nether Nos aventurar Um pouco lá Nós vamos também Tentar Encantar nossos itens Se possível Se Der o tempo Esse tempo O tempo desse vídeo Aqui já foi bem comprido Mano É Estamos com 31 minutos De gravação aqui Porém Pra vocês vai estar Bem menos Vai estar uns 16 minutos Uns 20 Por aí Porque eu vou cortar Algumas partes Então Bem Estamos ali Com o portal do Nether Nossa casinha feita O Altar ali Pra poder Encantar A mesa de encantamento Já fizemos Eu queria Ter feito algum progresso Nessa 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 coisa aqui Mas Não deu Porque Agora Pra fazer alguma conquista Vai ser bem difícil Mano Mas Ah tá Eu preciso Atravessar Pra poder Conseguir a conquista Então no próximo episódio Nós vamos Conseguir a conquista Que a gente tanto quer E Pra Quer saber Vamos logo Conseguir Qualquer Bosta De conquista Cadê Deixa eu dar uma olhada Aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui ó Isso Pegar aqui Não Não Deixa eu pegar isso aqui Porque Vamos ver Qual é Que tem Perfuração 1 Perfuração 1 Perfuração 1 Ok mano Perfeito Perfeito É isso que eu quero Pra no próximo episódio A gente já Ter Essa perfuração Cara E aí a gente pode fazer a conquista 2 coisas Numa cajadada só Pronto Nossa Que coisa linda Coisa linda Já conseguimos a nossa conquista Diária E no próximo episódio Vocês já estão vendo que Vai ter bastante conquista Também Então Zombies O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês já gostaram Inscrevam-se no canal Eu não quero terminar o vídeo agora Pera aí Deixa eu só ajeitar aqui os bagulhos Eu gosto de Olhar no olho no olho Quando eu tô terminando o vídeo Entende Mas Então É isso Zombies Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Inscrevam-se no canal Muito obrigado pelo seu like Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a nossa próxima E aí E aí E aí